Seja ou seja, que o que deseja terá minha certeza Que tudo pode mudar, seja ou não seja Você se preocupa, deixa ou não, o tempo vai passar Vamos combinar assim, falou o nome das MC, vocês fazem barulho, por favor Você que tá aí, interage aí no vídeo, certo? Olha o álcool em gel, muito barulho para o álcool em gel Sem ele não estaremos fazendo muitas coisas, gente Ele e o Tice na sessão, já tiraram para o ímpar Já pegaram os microfones Pega o mic Lembre-se da marcação do chão Vão lembrar por causa da contaminação aí Então é ganchote e eu chego com a pose Então se prepara que hoje o shot é DMC 12 É isso e é tranquilo, truta eu rimo a beça Hoje você vacilou, tiro de 12 na cabeça Eu chego agora e chego também, você vai ser minha preguês Porque agora eu até percebi que você tá usando a blusa xadrez Mas eu falo tranquilo e chego aqui Tranquila na rinha, porque no tabuleiro de xadrez eu sou a rainha Eu chego tranquilo, não tenho medo E vou falar, se eu cheguei aqui na batalha eu vou Tranquila e é pra dominar Então eu chego e tranquilo Sem costas, eu tô na vontade de ver sua resposta É isso Até nada a vez na voz, certo? O Martinez é bravo Você vai deixar, vai morrer ou vai matar Ela te atacou, você vai deixar Vai morrer ou vai matar Você falou que você era shot, mas da batalha você se acostuma Mano, eu já percebi que no rap você não é porra nenhuma Sabe que eu tô fazendo o meu freestyle e agora você pede ajuda Seu shot é no mínimo tequila, é forte mas não derruba Então, eu tô fazendo freestyle, meu mano, aqui na linha Eu continuo fazendo o rap aqui sem ladainha Você até falou que você era uma rainha Desculpa, mas no mínimo você é princesinha Sabe que eu faço rap sendo açoa Eu tô fazendo o meu freestyle bom e tô honrando rima boa Porque eu vou espancar essa pessoa Hoje eu tô no pique plebeia Quem não nasceu rainha, rouba a coroa, mano Eita lacera Meu Deus, botação aberta Senhor Ai, quando o cabaço da pandemia, meu pessoal Ai, meu Deus do céu Na moral, hein Ai, ai Vocês ficam em casa pra nós aglomerar logo, hein Pelo amor de Deus Ei, muito barulho então para a Atena Que levou esse primeiro round E bora então pro segundo round, né, meu pessoal Quem terminou, começa Ei Quem terminou, começa 30 segundos, Atena Ei Puxar ou grita, hein Puxar mesmo Aí, esse aqui vocês conhecem bem, hein É aquela velha história do anão que deschavava Ai, não deschava, ai não deschava O anão já deschavou, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas o anão já acendeu e jogou kank na blunt O que vocês querem ver? Sangue E o que vai escorrer? Sangue Ei, ei Mais ou menos assim Você falou que é rainha, só que não faz free Mas sabe que isso é freestyle, eu tô pra evoluir Porque além de ser pretinha, eu sou MC Você tá no pique de rainha, eu tô no pique da cuibi Mas mano, agora você não vai passar Isso é freestyle, mano, pra você não dar Sabe que eu faço rap pra impactar Tô no pique de cinguleiros, na tua cara eu vou dançar Hoje eu vou sambar e você não entende nada Eu tô fazendo freestyle aqui improvisada Sabe que isso é rap, isso é boliche, é strike Eu não sambo com o sato, eu sambo com o meu tênis da Nike Que é falsificado, mas é meu Ai, ai, ai Essa foi a zima de Atena, né? Tudo que vai voltar Doze na vez e na voz, certo? Pra responder isso daí Eu tinha um fusquinha, comprei uma mustangue O que vocês querem ver? Sangue Eu tinha um fusquinha, comprei uma mustangue O que vocês querem ver? Sangue Uou, 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 uou Chego aqui tranquilo, cê até falou de abelhinha Mas eu chego agora e a rima até escolta Porque meu mano, eu sou mesmo a princesinha E quando o meu é bom, a abelha sempre volta E é nice, eu chego agora Não é rima velha, eu chego e mando na sua colmeia Mas meu mano, agora eu falo e realça Hoje eu tô de tênis e na rua eu tô descalça E não importa, não importa Porque eu chego agora e causo um alvoroço Porque até na rua meu pé nunca se machuca Que ele é feito de couro Então cuidado aqui no topo E quando cê vai chegando, você vai pisando fofo Eu tô empolgada, eu tô empolgada Já vota, 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 vota Vota a som aberta, certo? Vote, vote pro pessoal Vote Como se fosse o dia da eliminação de Karol Conká Vote, vote muito Cê é louco, gente Certo? Atena ou 12, tá gente? Pra vocês ficarem ligeiros no conhecimento Das ideias Ah, ó o calor, gente Atenção, saiu o resultado Muito barulho para a MC que levou este round Atena 2 a 0, certo? É isso Muito barulho para a 12 MC também Que falou aqui na batalha mais uma vez Certo? É isso Muito bem, parabéns às MCs envolvidas, envolvides É certo? Ah, nossa, Júpiter Por que você fica falando com um E? Ficar falando assim? Ah, porque é assim, gente Vai se acostumando, certo? Seja o que seja Seja o que seja E o que deseja Terá minha certeza Que tudo pode mudar Seja ou não seja Você se preocupa Deixe ou não olhar O tempo vai passar Ah, ah, ah